E aí ó, a gente encontrou aqui ó, marmela, um monte, né galera, ó, capim marmela, ó que show, os coleiros gostam demais disso aqui rapaz, ó, e aqui tudo galera ó, tudo capim marmela, aqui a beirada aqui assim é tudo capim marmela galera, capim marmela ele tem a folha um pouco mais grossa, você vê aqui ó, a folha do capim marmela e a folha da braquiara, quer ver ó, vou pegar uma braquiara pra vocês verem aqui a diferença, ó a braquiara aqui galera ó, ó a braquiara e o capim marmela aqui ó, marmela esse é mais grosso aqui ó, ó, aqui galera ó, vou pegar uma aqui pra você ver ó, ele ali que tá sem semente, ó um pardinho cantando aqui do lado enroladinho, ó galera ó, capim marmela aí ó, isso aí, tem bastante por aí galera ó, aqui ó, o capim marmela galera, show, a diferença entre eles dois, vou mostrar pra vocês ó, vou pegar uma braquiara aqui, ó a braquiara saindo aqui ó, deixa ela pros coleiros aqui, só vou mostrar a diferença, a diferença aqui galera ó, tá vendo a braquiara aí em cima ó, a braquiara é um pouco mais gordinha, tá vendo, o capim marmela é esse aqui de baixo ó, olha a diferença, o capim marmela ele é um pouco mais juntinho, tá vendo as sementes, é isso aí galera ó, quantidade que eu peguei pros meus coleiros, minhas fêmeas, os coleiros gostam bastante, qualquer mata né galera, os coleiros gostam, mais capim, os meus gostam demais, ali embaixo tá o coleiro do Ronaldo, aqui tá o Mac, esse é o Wolverine, o Ronaldo aí eu vou mostrar pra vocês aí galera, olha o coleiro dele aí ó, coleiro Wolverine, show de bola, olha o Ronaldo lá ó, pegando a sementeira ó, aí sim né não Ronaldo, isso aí galera, ó, só semente da boa, já tá das fêmeas, dos coleiros, os bichos rebentam hein, ali tá o Bradoc galera ó, e aqui no meio que tá o Mac, olha o Bradocão aí ó, o Bradoc tá meio quieto, tô puxando ele menos pro mato, agora nesse começo agora, que ele tá voltando ainda galera, mas tá bem bonito, já o coleiro ó, ó o cantão do Wolverine, ó um pardinho tá cantando aqui no meio galera, ó, não dá pra ver ele, aqui em cima aqui ó, essa semente aqui ó, é o Piste, tudo é o Piste, é o Piste, é o Piste sem, só joga aí ó, aí cresce, dá uma olhada aí ó, não vê né galera, aqui tem, tem, ó, 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 o Marmelo pra caramba aqui ó, mais aqui ó, tá bom né galera, bastante né, isso aí, show de bola, é nóis, formou um videozinho pra mostrar aí, as sementes aí galera, a gente pegando as sementes aqui pros coleiros, nossos colegas, o Telo tava ali em cima com a coleira dele ali, e eu fui embora alagar, é isso aí galera, olha o local aqui ó, bem verde, show de bola, as coleiras tão começando a se espalhar agora, cantando, baixo, mas cantando já né galera, daqui a pouco começa a formar os casais aí, e as coleiras começam a explorar, beleza, é isso aí então galera, tamo junto, é nóis, valeu, fazer um conteúdo aí pra vocês aí ó, meu manejo, com as sementes aí né, pros meus coleiros, eu gravei um video aí, fui buscar essas sementes aqui, é tudo, tudo marmelo galera, que é um lugar top, cheio dos marmelo aí, mostrar pra vocês como eu coloco aí, as sementes aí, pros meus coleiros, beleza, ó, utilizo, um bebedouro, tá vendo aí galera, a única diferença desse bebedouro, não precisa cortar aqui em cima não tá galera, ele quer um bebedouro quebrado tá, é o que eu abri o fundo dele, tá vendo, eu abro o fundo dele, aí eu encho ele de água aqui, e coloco aqui ó, a sementeira, vou te mostrar pra vocês ó, vou aprontar aqui, vocês já vão ver como vai ficar, beleza, já volto já hein, aí rapaziada ó, como ficou, aí fica o bebedourozinho aí, tá vendo, com água, ó, bastante semente aí ó, e aí fica mantendo elas verdinhas, entendeu, não resseca, não fica seca, como fica no final do dia, daqui dura em média galera, aí você deixando ele assim, uns dois, três dias, tá, e a sua coleira vai comer esse tempo aí ó, esse mantinho aqui ó, uns dois, três dias aí, eu faço isso, beleza galera, ó, a água tá até bem fresquinha, chega até até suando, vou colocar pro coleira aqui, vocês vão dar uma olhada aí ó, já volto já hein, aí galera, vou mostrar pra vocês ó, ó como ficou aí, coloquei ele embaixo, tá vendo, você coloca por dentro, e encaixa o bebedouro, tá vendo, vai ficar naquele modo ali ó, a fêmea, pérola aí ó, a fêmea do, do Braddock, já indo pegar já, aí fica o matinho, esse matinho seco que tem em volta aí galera, tá vendo aí ó, uma, aqui um, um, um touch de, ó o pitch galera, é o pitch mesmo, tá seco, é, aqui é o sisal, e tem um galinho ali também, e daí tudo aí é pra colocar, vamos fazer um ambiente aí, pra ela ficar puxando viu galera, e ela puxa bastante, deixa a fêmea bem fogosa, beleza, é isso aí, desse jeito aí que eu coloco, a sementeira, pra umas coleiras aí, beleza, é isso aí, tamo junto galera, é nóis, se você gostou desse vídeo aí ó, já deixa o like, beleza, tamo junto, valeu, fui.